Pessoal, boa noite, um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo José, sou da cidade Formiga, aqui em Minas Gerais. Acredito que tenha muito mineiro aqui, é muito companheiro nosso, mas sejam bem-vindos aí os de outros estados. O que eu gostaria de pedir ao nosso companheiro para a gente falar aqui, Rogério, é que eu tenho uma visão que nós, a gente que é artista, que escreve, que pinta, a gente tem realmente esse lado de não querer aparecer muito em questão de política, de público, a não ser em nosso meio. Mas o que a gente queria defender aqui é que a gente percebe que os problemas que nós estamos vivendo e que a gente tem dificuldade de alcançar, e que foi falado aqui muito bem pela Virgilene, a gente tira o chapéu para ela, que nós temos que tirar a bunda da cadeira e agir, é que realmente a gente tem que fazer política, mas não é a politicagem que está aí no país. É uma política correta em nosso benefício e nosso bem. E eu quero só dar um exemplo do que está acontecendo aqui em Minas Gerais, e que às vezes muitos aqui não sabem. Eu sou gestor cultural, então eu milito muito na cultura, procuro fazer muita coisa para a cultura. E a gente sabe das dificuldades que a gente tem. Então, o que nós propomos, como despropomos nós e as pessoas que são envolvidas, é que nós precisávamos entrar na política para mudar a política. Porque se nós não entrarmos na política, nós não mudaremos a política. E não é só ser um candidato que nós vamos mudar a política. Tem várias formas. E uma das formas que nós encontramos para melhorar na área nossa da cultura, aí não é só a literatura, é a pintura, é a música, é o circo, o teatro. É, nós entrarmos no Conselho de Cultura, no Conselho Estadual de Cultura, onde gera e administra o Fundo Estadual de Cultura e outros fundos mais. Então, nós precisamos entrar. Nós vamos ter agora, a semana que vem, a eleição dos conselheiros da cultura. Então, eu pergunto, quem é que se mobilizou para indicar um candidato lá? Quem é que se mobilizou para ter direito a ir lá e votar? Para ter uma pessoa que fale a nossa língua lá? Às vezes a gente joga pedra em quem está lá, mas nós não nos desalojamos do nosso comodismo para ir para a luta. Então, precisa disso. Porque é publicado edital, é divulgado na imprensa, que existe o Conselho de Cultura e que nós temos que estar lá. Então, nós nos cadastramos enquanto entidade, nós indicamos candidato e nós vamos votar em candidato. E nós vamos cobrar dele para fazer política e investir dinheiro na cultura realmente e naquilo que a gente acredita que é o que precisa. Então, eu gostaria de agradecer esse espaço e falar isso para vocês. Eu acredito que isso tem que estar em todos os estados. Sexta-feira passada eu estava aqui em Belo Horizonte, talvez alguém de vocês estivesse lá, já estávamos lá, mais de 50 pessoas, delegados de todo o estado, aprovando o plano estadual de cultura. Primeiro plano estadual de cultura de Minas Gerais. Se ele não vai abarcar e contemplar todos, pelo menos já é um avanço. Em Minas Gerais, em alguns estados, já estão aprovados o plano. Outros ainda estão caminhando. Então, nós aprovamos agora o primeiro plano de cultura, onde nós procuramos contemplar todas as áreas da cultura. Todas. E é importante que nós que estamos aqui, passem a olhar por esse lado também político, para que a gente aja também politicamente. Não é só ser candidato a prefeito, ou secretário de cultura, ou vereador. Isso é importante. Mas também entrarmos na gestão do nosso município, do nosso estado, para que a gente faça isso lá. Na minha cidade, nós conseguimos, na última gestão, colocar um delegado no conselho. Então, já melhorou muito. Dessa vez, nós estamos colocando três delegados nossos. Então, nós estamos mudando as cabeças lá dentro. Então, ajude que nós vamos conseguir. E esse desânimo do Rogério, eu tenho certeza que nós vamos animá-lo em pouco tempo. Obrigado. Eu não agradeço, mas eu vou ser muito sincero. Eu vou agradecer a todos. Obrigado. Eu milito há 40 anos na poesia, 34 em Belo Horizonte. Já dei a minha vida, enquanto as pessoas pediam aplausos, aplausos, aplausos. Então, eu queria, com todo amor e carinho, vou continuar a cultivar os amigos. Mas eu estou saindo de cena de Belo Horizonte. A partir de agosto, não frequento mais sarau, lançamentos, eventos, centro de cultura, conselho. Eu vou viajar por esse país lá fora, fazendo os meus eventos lá fora. E Belo Horizonte, eu quero ir ao shopping, tomar shopping, ir ao cinema, ao teatro, e ficar em casa assistindo um bom filme. Porque o Jamile tem 34 anos em Belo Horizonte e a valorização no Futebol do Sinal. Agora, vamos... Gente, só uma ressalva rápida aqui. O poeta Arlindo Nobre não pôde aparecer aqui hoje, por motivos pessoais do Ensino da Família. E olha só, tem dois recadinhos rápidos aqui. Amanhã, sábado, teremos o exercício poético de cidadania às 9h30min no Espaço Brinquedoteca do Hospital Infantil João Paulo II. Concentração às 8h40min, presta atenção, 8h40min na entrada do Palácio das Artes. E domingo, teremos o passeio turístico ao Centro Histórico de Nova Lima. Mas somente para os inscritos no Décimo Belo Poético. Não, os inscritos que já fizeram a inscrição, os que escreveram, eu já mandei e-mail e a lista já foi dada, já foi entregue à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária. Então, infelizmente, quem mandou para mim RG e CPF, está na viagem. E a concentração deste evento no domingo, que será... será que horas? 8h. Não, 8h na Praça da Estação. Por que as 8h? Porque lá nós temos que visitar vários locais e teremos que voltar, no máximo, às 5h. Até as 17h. Porque tem poetas que precisam ir embora domingo à noite ainda. Gente, e no mais, outro detalhe, não percam o show do Marcos Assunção. Amanhã. Amanhã, às 19h, na Livraria Estátua, onde teremos também um sarau. No mais, obrigado por tudo e um beijo no coração de Deus. E agora, vamos tomar um pafão, um pão de queijo e outros rumunhas mais. Rumunhas mais agora. Ah, tá, tá. Obrigado, obrigado, Zé. Tá, obrigado. Obrigado. Vamos lá tomar esse café. Tá. Tá. Falou, Anu. Falou, Anu. Tudo bem. Bom, tivemos assim a primeira noite aqui do Belô Poético. Hoje, dia 25 de julho, 25, não é lá. 25 de julho de 2014, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso aí, 25, né? Estamos aqui no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, aqui no Belô Poético. Angélio Salgado acabou de anunciar que está encerrando as atividades do Belô Poético, encerrando todas as atividades aí. E aí, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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